Olá, estamos de volta e dessa vez quero compartilhar algo interessante para quem quer fazer empréstimo consignado a aposentados e pensionistas do INSS. Você sabe o que é em SEM do INSS? Se não sabe é bom assistir essa informação até o final para ver o que está mudando na hora de pedir um crédito consignado. Valorize o canal Programas Sociais com seu compartilhamento e se quiser se inscrever seremos gratos em e verdadeiros ao passar nossos conteúdos. Sejam bem-vindos e vamos ao assunto! A Instrução Normativa nº 100, INSEM, do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, é uma regulamentação que vai estabelecer regras importantes para a concessão de empréstimos consignados aposentados e pensionistas. Essa norma foi criada para garantir a segurança e também a transparência nas operações de crédito para proteger os beneficiários de possíveis fraudes e abusos por parte dos bancos. Nesse texto vamos destacar os principais pontos da INSEM do INSS e como esses beneficiários podem consultar a margem consignável que é o valor máximo descontado por mês do benefício para poder pagar as parcelas do empréstimo. A CIDO é nada mais que instrução normativa, ou seja, é uma regra criada pelo governo para conseguir orientar e padronizar como servidos públicos devem agir nas funções e para que assegurados saibam dos direitos. A INSEM também não pode criar novos direitos ou alguns tipos de obrigações, apenas explica o complemento que já foi criado e estabelecido em leis anteriores. Vale ressaltar que elas são emitidas por diferentes órgãos governamentais e precisam seguir diretrizes específicas para sua elaboração. Um exemplo é a INSEM que traz regras para concessão de empréstimos consignados que foram realizados através dos bancos e demais empresas financeiras. Informações na INSEM INSS O principal objetivo da INSEM é tornar mais seguro o empréstimo consignado para combater as possíveis fraudes e assédios por parte dos bancos. Confira realmente o que diz o documento. 9º A pré-autorização de que trata o inciso 15 do artigo 2º é pré-requisito para disponibilização das informações do beneficiário necessárias à elaboração do contrato, cujo instrumento deverá ser disponibilizado em canal eletrônico, contendo documento de identificação do beneficiário e termo de autorização digitalizados. 10º Será dispensada a apresentação do termo de autorização digitalizado de que trato 9º deste artigo quando produzido de forma eletrônica, caso em que deverá ser enviado o arquivo contendo os requisitos de segurança que garantam sua integridade e não repúdio. Art. 6º A inobservância do disposto no artigo 5º implicará a total responsabilidade da instituição financeira envolvida e, em caso de ilegalidade constatada pelo INSS, a operação será considerada irregular e não autorizada, sendo motivo de exclusão da consignação. NR. Art. 4º A identificação do limite de 35%, 35% de que trata o 1º do artigo 3º da Arceá após a dedução das seguintes consignações obrigatórias i. Contribuições devidas pelo segurado à Previdência Social 2ª Pagamento de benefícios além do devido nr 3ª Imposto de renda retido na fonte i. 4ª Pensão alimentícia fixada por a. Decisão judicial b. Acordo homologado pela Defensoria Pública ou Ministério Público c. Estabelecida em escritura pública nos casos em que legalmente é admitida. Ou seja, sem a pré-autorização concedida através da INSEM os bancos não podem firmar essa contratação do empréstimo consignado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto